De um lado a esquerda, do outro lado a direita, 4 bilhões de reais. Eu te deixo uma bomba tonka de plutônio. Eu concordo plenamente com ele. Não dá sua tesoura aqui. Uma grande porcaria, não representa nada. Vou falar hoje do que eu chamaria de empreendedorismo informal. Sim, porque com desemprego, muita gente está indo para o seu próprio negócio. Às vezes eu chamaria nem de negócio, eu chamaria de tentar se virar. Tentar um meio para o sustento, mesmo que seja precário. Tem, obviamente, o lado bom que algumas pessoas, a partir desse momento, elas vão disparar na vida. São pessoas que têm mesmo a veia para o negócio, para o empreendedorismo, e daí pode galgar crescimento, pode se tornar um queixo de sucesso. E no desespero, no aperreio, muita gente acaba se superando e atrás de habilidades que nem imaginam que tenham. Mas o grande problema é o seguinte, que muitos sairão da lista do desempregado, porque estão empreendendo, ficarão na informalidade, ou seja, sem recolher os impostos, sem montar uma empresa. Isso aí vai gerar um problema social muito adiante. A questão todinha é o seguinte, é que várias dessas pessoas que estão começando esses novos negócios, elas não vão para frente. É só uma questão de sobrevivência. Isso aí nem melhora a economia como um todo, apenas a pessoa subsiste, e nem leva, sim, ao crescimento. Óbvio que algumas pessoas, a partir desse momento, começam a se destacar. Mas o ideal seria que aquelas pessoas que estão apenas passando uma chuva, elas voltem ao mercado de trabalho o mais rápido possível. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um problema grande, que é a nossa dependência para o turismo. O turismo regional, mesmo que voltando ainda esse ano de 2020, ele demanda só uma parte da cadeia do turismo. restaurante, mas eu digo sempre, por exemplo, um turista de João Pessoa ou de Recife, ele vai fazer um passeio de Buckner Dunes de Anipabu? É muito difícil. O turismo regional, ele demanda outros serviços. E aí, para a gente ter nossa cadeia funcionando, de fato, a gente precisa do turista que vem de São Paulo, de Brasília, do Rio Grande do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, o turista estrangeiro, que chega aqui com dólar e com euro, e que essa moeda seja valorizada e que tudo aqui se torne barato para essa pessoa e essa pessoa comece a gastar. A gente precisa de novos equipamentos aqui no estado do Rio Grande do Norte para se desenvolver o turismo. Há 10, 12, 15 anos, nós não temos nada de novo no turismo do Rio Grande do Norte, a não ser um hotel lá na cidade de Toros, Vila Galéia, mas eu estou falando de equipamento turístico mesmo. Pelo contrário, nós perdemos aqui por fortes magos, que hoje é só uma ruína fechada, que está em reforma, que já deveria ter voltado desde novembro do ano passado, e nada, porque o governo não consegue concluir a obra. A reforma, o estado do Rio Grande do Norte, ele vive um problema muito grande, é o problema da pandemia e dessa cadeia produtiva, o turismo. Observe que nós temos um aeroporto completamente, um espécie de elefante branco, mal localizado, subutilizado, com tarifas caríssimas, tanto de aeroporto como as companhias aéreas acabam colocando uma tarifa diferente para Natal, bem cara, porque aí chovou e está tudo muito bem. Isso tem prejudicado bastante, já vinha prejudicando o nosso turismo. Imagina o pós-pandemia. Eu acho que é hora do setor do turismo, dos governos municipais e estadual, todo mundo se envolver em algo palpável, sem sonhos, sabe? É uma praia limpa, não estou nem falando de reforma, é uma praia limpa, é uma praia iluminada, são algumas políticas para se levar o turismo para outras regiões do Rio Grande do Norte, tem essa questão do turismo religioso, dos mártires e de Santa Cruz, é que devia ser melhor explorada, isso pode dar dois ou três dias a mais do turista aqui no estado do Rio Grande do Norte, a exploração de pipa, bom, tanto aí de São Miguel do Gostoso, temos muitas opções, até na Costa Branca, lá perto, lá de Mossoró, nós temos muitas opções, o problema é que precisa vontade de fazer. E Natal, que sempre foi um destaque em relação à sua rede hoteleira, nós estamos agora com a rede hoteleira, que eu dizia, desgastada, precisando de reforma, precisando de uma remodelagem. Mas como fazer isso com o turismo barato? Como investir mais dinheiro, botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, sem nenhum retorno governamental? Não existe uma política para o turismo do Rio Grande do Norte que está completamente parada. O que é lamentável, o que todos nós perdemos, o que todo o estado perde, a quantidade de garções, de guias, de bugueiro, de vigias, ASG, uma cadeia, um cozinheiro, é uma cadeia muito grande, que são 52 setores que o turismo movimenta. E é isso que nós precisamos, é focar para o turismo, porque é o nosso meio de se reerguer mais rápido diante desse problema econômico que nós já vínhamos enfrentando no Rio Grande do Norte e diante desse problema econômico mundial, que é a pandemia do coronavírus. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto